Se o antigo traz o novo, a história valeu a pena No sangue do seu povo, cidade nasceu morena Na letra de Selito Espíndola, interpretada aqui pela voz de Lenil de Ramos, um pouco da história. Campo Grande, definida em poucos versos como a capital que vale a pena. A música também marca a cultura e comemora outro evento que está diretamente ligado com a capital morena. O Festival do Sobá. A festa começa na quinta-feira e vai trazer novidades esse ano. Na área de conhecimento nós vamos ter a estande de turismo virtual do Centro-Oeste. Você que viaja o Brasil inteiro e o mundo, quanto nós conhecemos o Centro-Oeste? Quais são as oportunidades de turismo do Centro-Oeste? O que nós temos aí de oficinas, na gastronomia? De repente você vai ter o contato de um cozinheiro-chefe, um dos nomes mais favoritos do Brasil aí, na cozinha asiática. De forma gratuita, dança, boa música. Começamos com o Guilherme Santiago. O Sobá chegou com a tradição da cultura japonesa e já é queridinho na capital. Hoje os 25 restaurantes da feira têm o prato para servir. E para quem quiser conhecer mais dessa história, tem programação certa para o final de semana. Nós queremos também contar essa história do Sobá. E o fundamental é abrir quinta-feira com chave de ouro. E aí você vai ver inúmeras atrações. É um final de semana imperdível de cultura para Campo Grande.